Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu destino, do meu caminho, vou ir lá de mim, sempre que meu prato vola, olha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e a calma, meu coração, grande a processão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do povo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, não necessitados de vós, Santa Mãe de Deus tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós, vossas mãos. Rogai por todos nós, nossos filhos, vocês, meus irmãos, todos, todos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu destino Nossa Senhora Vive a mão Cuida do meu coração Minha vida Do meu destino Do meu caminho Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Minha vida Do meu destino Nossa Senhora Vive a mão Cuida do meu coração Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Do meu destino Do meu caminho Minha vida 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 Obrigado.